Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e agora vai. Finalmente a cobrança começou, Sony vai ter que responder a respeito da redução dos impostos dos games que foram proferidas pelo marco legal dos jogos. E provavelmente isso deve acontecer o mais rápido possível, claro, de acordo com a pressão que está sendo feita e que deve ser aumentada para os próximos dias. Precisamos da redução, para que os jogos fiquem mais baratos e consequentemente os consoles e que a indústria do Brasil volte a crescer. Caso tu queira saber do que a gente está falando aqui, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs para o link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha milão. Ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo a Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem meus amigos, vamos falar a respeito disso. Por que que eu estou citando a Playstation e tudo mais? Porque é onde eu vi mais cobrança. A gente sabe muito bem que as empresas, elas são muito rápidas para aumentar preço, mas para diminuir o preço elas são lentas quase parando. Vale lembrar que das outras reduções de imposto que a gente teve, que foram muito até mais rápidas, vamos dizer assim, a gente teve uma grande pressão por parte do público gamer para a diminuição dos preços, né? A Sony era bombardeada diariamente, se os jogos iam baixar ou não, quanto que ia baixar os consoles, quanto que ia baixar. Microsoft tinha a mesma coisa, a Nintendo nem tanto porque nem estava no Brasil, mas até a Nintendo baixou os preços. Porém, agora a gente teve um marco legal dos games que foi aprovado e que ele tem uma benesse espetacular para todos os jogadores. Ele equipara o valor de consoles e jogos ao imposto que é cobrado sobre hardware de PC. E o imposto de hardware de PC gira em torno de 33%, quase metade do que era cobrado por consoles, hardware no geral. A grande questão, e foi até informado por uma associada da Amazon, é que as empresas elas têm uma data para elas pegarem e alterarem os valores. Como assim? Vamos dizer, né? O marco legal dos games, ele é de caráter imediato. A partir do dia 6 de maio, ele já passou a valer. Mas mesmo ele sendo de caráter imediato, as fabricantes e lojas também, eles têm um tempo para eles respeitarem essa nova tarifa, né? No caso, que pode ser de até dois anos, segundo o que foi informado pela Amazon. Então, parem para pensar. As grandes fabricantes, elas podem, se eles quiserem, ficar aí dois anos engampelando esses impostos e a gente chupando o dedão, né? A gente, tipo assim, poxa, diminuiu o imposto e os caras agora estão lucrando mais ao invés de repassar essa diminuição para o brasileiro. Isso aconteceu outras vezes? Não. Por que será que não aconteceu? Muito simples, né? Pressão. Eles não puderam engampelar os quase 600 reais que foram diminuídos na época do governo Jair Bolsonaro, porque, senão, eles iam se tomar naquele lugar, na Tarrasqueta. Foi muito divulgado, foi cobrado pelos youtubers, alguns youtubers na época. Muita gente fez pressão, muita gente estava lá falando a respeito disso, muita gente estava cobrando, muita gente estava discutindo, debatendo sobre todos esses temas que eu estou citando aqui. Mas agora eu vejo uma quantidade de pessoas menor interessadas nesses problemas. Mas, felizmente, muitas pessoas estão fazendo o papel deles. Exemplo aqui, né? O Rodrigo, inscrito aqui do canal, me mandou que a cobrança está muito forte, tanto no Twitter, em algumas páginas do Twitter, quanto também, é claro, no próprio Reclame Aqui. Mandou alguns prints, inclusive, agradeço muito, Rodrigo, que ele facilita muito trabalho nosso aqui, para falar a respeito disso. Mas, caso você entre no Reclame Aqui, vocês vão ver várias e várias cobranças de redução dos preços do PlayStation 5 e todas as coisas que são associadas e devem ter diminuição. Lembrando que não só o PS5 vai ter diminuição, mas, provavelmente, também headsets, controles, tudo o que é relacionado ao PlayStation terá diminuição, porque tudo é agraciado pelo marco legal dos games. E olha aí, ó, primeiro que a gente tem aqui é justamente um usuário do Reclame Aqui, falando que o marco legal dos games foi aprovado no Diário Oficial da União no dia 6 do 5. Pelo presidente, os consoles, acessórios e jogos diminuíram a tributação vigente. Isso precisa ser comunicado para os vendedores dos valores atualizados, para que os novos estoques venham com valor devido, além dos jogos que também devem ser corrigidos os valores. Aguardo um posicionamento de vocês. Ponto importante, nenhum desses comentários estão sendo respondidos ainda pela PlayStation. Segundo ponto que eu acho também bem importante de citar, né? Os vendedores não têm que ser comunicado. Como assim? Não, tem que ser um comunicado aberto, para que a gente saiba a real redução. Não pode ser um comunicado interno que eles falam lá com o revendedor, ó, revendedor, você que está vendendo PS5 a R$4.500, passe a vendê-lo agora R$3.200. Porque aí o revendedor, ele pode engambelar os R$1.200, R$1.300 para ele, entendeu? Então esse comunicado tem que ser um comunicado aberto, para todo mundo saber. Assim como ocorreu das outras vezes, né? Seguindo aqui agora, meus amigos, temos outro aqui. Olá, equipe PlayStation. É um prazer entrar em contato com vocês. Sei que aqui é para reclamar, porém é um auxílio vir aqui lembrá-los que o marco legal da indústria dos jogos foi aprovado pelo presidente da República, aqui no Brasil. A lei 14.852, que dita uma redução dos impostos estabelecidos nos jogos e consoles eletrônicos. Obrigado pela atenção, viso aos nossos direitos. Excelente, educado, rápido, muito bom. E por último, a gente teve aqui, eu quero reclamar que o PlayStation ainda não está cumprindo a lei do marco legal dos games que faz o abatimento dos impostos sobre os consoles. Caras, como eu disse, se vocês forem lá no Reclame Aqui e procurarem com cuidado, vão ver dezenas de mensagens lá sobre o marco legal dos games. E isso é o que todo consumidor deve fazer. Mas nem só para a PlayStation, entendeu? Marquem todas as fabricantes. Mesmo você não tendo um Xbox, mesmo você talvez não tendo um Nintendo Switch, marque todas as fabricantes. Para quê? Para que a gente consiga a redução mais rápido. Porque, vamos dizer assim, ó. A Sony está demorando aí, já demorou, ó. Já faz uma semana que o marco legal dos games foi aprovado. A Sony até agora não deu nenhuma resposta. Mas aí você enche o saco da Microsoft e, via um milagre, a Microsoft resolve se manifestar mais rápido que a Sony. A Microsoft se manifestando rapidamente, ela obriga a Sony também a se manifestar. Se a Microsoft chegar amanhã, por exemplo, e fala assim, ó. Beleza, a gente adorou. A partir de hoje, o Xbox Series X, ele custa 3 mil reais. A PlayStation vai ter que correr, meu irmão. A PlayStation não vai poder nunca ficar ali na dela, esperando. Porque, cada dia, vão ser dezenas de milhares de Xbox Series X vendidos. Porque o console vai custar mil e quinhentos reais a menos que o outro. Né? Então, a realidade é essa. A gente tem que cobrar todos. Porque, mesmo que você não se importe com o Xbox, não se importe com o Nintendo, você, cobrando essas fabricantes, pode ser que você consiga a diminuição do PlayStation também mais rápido. Porque se alguma dessas fabricantes acatarem ao Marco Legal dos Games antes do que a Sony, a Sony vai ter que correr para acatar também. E também tem que lembrar, se nenhuma fabricante acatar, pode ser que a Sony demore mais tempo também, pô. Então, cobrar é muito importante. Eu quero todo mundo cobrando. Vamos fazer essa corrente aí. Vamos correr atrás do nosso direito. O Marco Legal dos Games foi muito difícil de ser aprovado. É uma lei que tá aí desde 2021 que a gente tá debatendo, debatendo, debatendo direto aqui no canal. Graças ao deputado federal Kim Kataguiri, que até fez homenagem a gente lá na Câmara dos Deputados na época. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhores preços. Mas se a gente deixar as empresas cantarem nessa brincadeira de eles vão decidir quanto vão baixar, a gente só vai se ferrar. Olha aí, tá Xbox novo chegando esse ano. Parece que vai ter Xbox portátil. Parece que... Parece não, né? Teremos aí PS5 Pro esse ano. E já daqui a três anos mais ou menos, quatro anos, teremos PS6, pô. Então é correr agora como nunca, como nunca, para ir e pegar o seu PS5 com desconto. Os seus jogos com desconto. O seu DualSense com desconto. O seu Xbox Series com desconto. Não vamos perder tempo. Cada minuto que a gente pede é um real a menos no nosso bolso. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim, se inscreve. Não esquece de ligar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou do Aguenga. Aquele abraço e foi!